Fala rapaziada do canal, como é que você está? Aqui é Júlio de Motos com aquele vídeo com dicas para você que é iniciante com motos, viu? Erros comuns que as pessoas cometem na hora de ligar a moto e ela ficar ruim pegadeira, muitas das vezes nem é a moto pessoal que é ruim pegadeira e sim as vezes a forma que você está fazendo, algo que você está fazendo que não está certo e principalmente se for a moto injetada ou se não carburada e se a sua moto é carburada, tem um jeitinho especial que é só você levantar essa chavinha, ela pega na hora, não tem para onde meu amigo agora se você levantou essa chave e ela não pegou, aí sim você tem que correr para o mecânico e ver o que está acontecendo com a sua moto que não está normal mas muitas das vezes as pessoas reclamam que a moto está ruim pegadeira, ela não está pegando na primeira, logo eu faço, eu puxo o acelerador e tal e ela não pega nada e aí é onde deve estar o erro seu pessoal, porque é alguma coisa de errado que você está fazendo principalmente se você é iniciante, isso é totalmente normal, não estou criticando que se você está fazendo errado eu estou, vou passar umas dicas para você fazer de uma forma que ela vai pegar com a maior tranquilidade fica muito mais simples para você, está certo? Está chegando agora no canal, gostando logo, senta o dedo no like, fortalece com a inscrição e deixa aquele sininho ativado porque aqui é o júri de moto, tudo sobre moto, se encontra aqui no canalzão não entendeu nada né pessoal? Certo? Rapaziada, de brincadeira essa parte do negócio é de verdade aqui é a Titan Zona 007, a lindona do papai aqui, certo? eu sei que muita gente vai dizer, ah esse cara não tem vergonha de ficar falando isso não rapaziada, é porque a moto é boa, viu? é a Titan 2007, certo? Linda demais, 150 é uma das melhores que eu já achei que foi fabricada, está certo? olha só, pessoal, é o seguinte um detalhe dela, se você tem uma moto carburada tem que estar com o motor filé, né? carburador principal que tem que estar limpo, né? bem regulado a vela, principalmente para quem estiver em temporada de inverno, tem que estar com a vela nova limpinha e o cachimbo tem que estar sempre verificando se ele não tem alguma folga aqui nesse pezinho aqui, ó certo? Se ele não tem uma folga aqui para poder entrar água se entrar água, ela vai ficar ruim pegadeira, ela vai ficar ruim de pegar sendo, pessoal, que esse daqui é alguns detalhes de fora a parte sobre as dicas que eu vou dar aqui para você fazer a moto pegar e pode ser o que você está aí já fazendo de errado aí na sua moto tá bom? Bora para as dicas que é o que importa vou mostrar um dos locais que você mais erra que a galera mais erra aqui na hora de botar a moto para pegar olha aqui, rapaziada um dos pontos que a galera que não tem muita experiência mais erra é aqui no acelerador o acelerador, pessoal, é um dos erros maiores que tem na galera que tem pouca prática com moto certo? Eu vou dar uma dica vou passar para vocês como fazer para não dar esse problema certo? O primeiro foi no acelerador e o segundo que a galera comete mais erro é no pedal de partida, pessoal certo? Aguarde aí eu vou dar uma dica para vocês também que está fazendo errado na hora de dar uma pedalada né? Aqui no pedal se a sua moto não for com partida elétrica certo? e esse erro também é mais comum certo? Só mais nas carburadas na injertada também tem dica para quem tem moto com injeção eletrônica e é só no pedal sem ser na partida elétrica tá bom? Certo? Bora acompanhar aí olha só, pessoal o que eu estava falando para vocês em questão do acelerador esse é o primeiro passo olha só o que a galera comete mais erro é aqui, ó ligou a moto claramente, né? você tem que abrir a ignição vai acender aqui o painel aqui, né? é um sinal com a luzinha verde é um sinal que ela está em neutro você primeiramente tem que colocar ela em neutro neutro é essa luzinha verde com a letrazinha N certo? Para quem não sabe tá ok? Sei que muita gente sabe isso mas muitos não sabem está chegando agora seja bem-vindo, viu? a Panela Vila de Moto certo? Olha só olha o erro que a galera mais comete pegou no acelerador pedalou e fez isso ó olha só não faça isso, pessoal o que está errado o que acontece quando você pedala e puxa o acelerador demais? ajuda demais eu preciso puxar para poder a moto pegar certo eu preciso assim em alguns casos sendo carburada injetada já não precisa fazer isso só que for a moto carburada você vai apenas começar com uma prática na hora que pedalou você dá somente um toque um toquezinho não um puxão certo? isso é um puxão um toque só isso ó certo? isso é só um toque mostra de pertinho para vocês verem olha aí pessoal somente isso ó ó certo? somente isso aqui ó pedalou ó pedalou tchuc deu uma puxadinha ó pedalou tchuc entendeu? gostou do tchuc? certo? aqui ó olha aqui ó pedalou ó certo? porque se você fizer pedalou e fizer isso ó ó ó que eu vejo muita gente fazendo esse erro principalmente as pessoas que tem um pouco mais de idade que não pega muitos macetes com mais facilidade desculpa aí não estou discriminando ninguém sabe? olha só mas que tem uma dificuldade maior de pegar os macetes certo? quando você puxa o acelerador demais assim o que que acontece jurandinho? o que acontece pessoal é puxou o acelerador demais a moto vai sugar a pedalada que você der ela vai sugar o combustível junto com o ar e se você puxou demais o pistonete abriu demais isso faz com que vai muito ar com muito combustível para dentro isso não dá tempo o motor pegar vai apagar a centelha vai molhar o bico da vela ela vai encharcar e dar dificuldade de pegar e depois que ela fizer isso vai ficar muito ruim de você fazer ela pegar novamente se isso acontecer com você se liga só que tem outro macete que eu vou ensinar para você fazer e que vai lhe ajudar muito pessoal certo? porque você está com essa dificuldade se ela afogou fez isso né aí ela ficou com muita dificuldade de pegar o que que você vai fazer? preste atenção aqui se ela afogou o que que você vai fazer? se a sua moto for carburada claro vai desligar a ignição aí você passa para esse outro lado aqui e vai desligar a torneira de combustível nessa posição aqui certo? depois de ter feito isso você vem aqui com a ignição desligada e a torneira de combustível desligada e faz isso você vai dar quatro pedaladas pronto pronto você deu quatro até cinco pedaladas pronto isso foi o suficiente para que a gasolina que tem aqui ela desça ou se não ela queima aquele aquele restante de aquele excesso de combustível tá certo? aí você vem aqui de novo você liga a ignição liga a torneira de combustível para baixo ou para cima dependendo se está acima ou abaixo da reserva se estiver acima da reserva ele tem que ficar assim ó tipo assim se tiver bastante gasolina que eu quero dizer tá ok? se tiver pouca gasolina você gira ele para baixo por completo tá ok? pronto depois disso depois disso você pode vir aqui ó sem segurar no acelerador para ainda prontinho certo? se caso você ver que ela está apagando você dê apenas uma cutucadinha no acelerador só apenas uma cutucadinha viu aí? pegou de boa tá certo? aí gente se a minha moto não está querendo pegar de forma alguma tem um segredozinho tem uma chavezinha tal para poder fazer ela pegar tem pessoal se liga só vou passar agora para vocês vamos mostrar onde é que ela fica olha só sua moto está com dificuldade de pegar se ela não está querendo pegar de forma alguma aqui embaixo ela tem o afogador pessoal certo? olha só esse afogador vai auxiliar quando ela estiver com muita muito ruim de pegar o que você vai fazer esse afogador tem dois estágios o primeiro é aqui embaixo segundo no meio segundo no meio não primeiro estágio segundo é terceiro três estágios quer dizer e o terceiro lá em cima certo? olha só você vai colocar ele totalmente para cima certo? se ela estiver ruim de pegar ele vai estar aqui embaixo não esquecer de sempre colocar ele para baixo certo? aí você depois que ela pegar claro levanta ele para cima depois que levanta o afogador vem aqui a moto pegou a moto pegou você vem aqui debaixo aqui ela pegou você vem aqui depois ela mesmo funcionando pegou abaixou o afogador pronto aí você pode acelerar que ela vai sustentar a aceleração sendo que com dificuldade você vai ficar acelerando durante o dia eu tenho a moto injetada pessoal a injetada o segredo não tem chavezinha de afogador não tem chave para desligar ou ligar combustível certo? apenas você vai fazer aquele macete na injetada você não precisa puxar o acelerador pessoal não precisa de forma alguma como é um sistema injetado ele vai se ajustar automaticamente sem precisar você puxar o acelerador então o que você vai precisar fazer é apenas pedalar aqui o pedal certo? e o outro detalhe que pessoas cometem muito erro é aqui no pedal como eu estava falando para vocês o outro erro está bem aqui é exatamente isso aqui pessoal olha só o pedal de partida ele tem uma folga essa folga aqui olha só toda vez que você for pedalar você tem que eliminar essa folga aqui para depois você empurrar o pedal para que ele tenha a maior eficiência para a moto ligar pegar com facilidade porque o erro comum das pessoas é fazer isso pessoal sem encostar o pé no pedal de partida fazer isso porque quando ele chega no ponto que é realmente para você descer o pedal ele vai dar um impacto e você sente isso certo? então o correto é você fazer isso aqui botou o pé em cima do pedal tirou a folga daqui por diante você empurra certo? olha aqui primeiro para quem não entendeu encostou o pé no pedal tirou a folga daqui para frente você empurra certo? olha só vou ligar aquela aqui deixou o pedal aqui encostou o pé tirou a folga e aí certo? sempre com aquele toquezinho no acelerador se caso a sua moto for carburada e tiver com a dificuldade de pegar na primeira partida do dia tá certo? pessoal essa foi a dica que eu tenho para dar aqui para vocês se vocês gostarem se gostou se inscreva porque todos os dias tem vídeos aqui no canal e ativa o sininho das notificações que é aquele chucaizinho que fica aí do lado e se inscreva naquele nomezinho vermelho que fica bem na lateral é só clicar nele você já está inscrito sem buracacia nenhuma tá certo? valeu rapaziada até o próximo vídeo tchau 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 tchau